Olá, meu querido perseguidores. Bem, vindo ao nosso canal. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, distribuir nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a descobrir novos vídeos. A Caramel Production Company cometeu um erro. Você não vai acreditar nos seus olhos. O famoso jornalista de televisão Denis Tural revelou esse erro. A Caramel Production Company anunciou que as classificações da Emanet Series cresceram muito e a série subiu para o dia 20. Se você olhar para as avaliações dos espectadores, as avaliações são as mesmas, mas a ordem dos espectadores aumentou de 90 para o vigésimo lugar. Você acha que é um sucesso? A verdade é a próxima. A terceira temporada da série Emanet foi um fiasco completo. A série, que teve avaliações muito grandes como uma série diária, estava prestes a chegar ao fundo. Com a entrada da temporada de verão, a classificação da série começou a crescer, mas, na realidade, nada mudou. Não há sucesso entre eles. Com a entrada da temporada de verão, cerca de 70 produções deixaram de transmitir. Consequentemente, na classificação de 100 produções, esse número diminuiu para 30. Ser classificado em 20 de 30 produções não é um sucesso. No entanto, a empresa de produção da Caramel parece um sucesso ridículo. Como as novas produções aparecem, a verdade tomará seu lugar na série Emanet. Além disso, quando a nova temporada começa, todos os resultados ficam claros. Você pode compartilhar suas visões valiosas na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!